Deus abençoe a sua vida, terceiro dia da nossa série Paz em Meio ao Caos, para os corações ansiosos. Hoje, o terceiro dia, nós iremos falar da casa na rocha, a casa construída sob a rocha. Veja o que diz a palavra de Deus em Lucas 6, 46, 49. Vamos primeiro pedir a direção de Deus e discernimento para este dia. Ó Poderoso Deus, vem Senhor e fale conosco através desta mensagem. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu vou mostrar para vocês com o que se parece a pessoa que vem, ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Esta pessoa é como um homem que quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, águas bateram contra ela, contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas, quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra, se alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída. Então, noites de chuva, contemporais, ainda causam medo e às vezes ansiedade. Trata-se de um trauma de infância do escritor que fez esta mensagem. Então, quando chovia, ele tinha trauma, porque havia passado um momento, trauma de infância que ele tinha. Ele diz que ele morava em uma casa que ficava na parte baixa da rua. Quando chovia muito, o rio que passava atrás da casa costumava encher e transbordar, provocando enchente em todas as casas mais baixas. Aqui no país, no Brasil, também é assim. Se a chuva começasse a engrossar, era certo que olhávamos pela janela, o quintal estava enchendo. A correria era grande para tirar os tapetes do chão, colocar os eletrodomésticos em cima das cadeiras e tampar as entradas das portas com estacas de madeira. Muitas vezes, esta cena aconteceu durante a madrugada. Por isso, até hoje, o escritor diz que fica arrepiado, arrepiado, quando a chuva está forte. A ventania faz a porta estremecer com tamanha pressão. Com muita frequência, esta pessoa, o escritor, perde o sono. E isso acontece de madrugada, mesmo morando em prédio, porque ficou com traumas. Ele sinta novamente como se a água enchesse e fosse entrar pelo portão, pela porta da sala. Olha, infelizmente, muitas famílias sofrem com desastres como este, especialmente aqui no Brasil. Em Goiânia e Goiás. É terrível ver seus bens materiais sendo destruídos, sem que você possa salvá-los. É na metável que fica no dia seguinte de deixar qualquer pessoa desesperada, seja pelo cheiro, seja pela sujeira, expressa. Assim como a enchente entra de forma avassaladora em casas desprotegidas. Os problemas da vida nos invadem sem aviso prévio. E sem oferecer a chance de fuga, ficamos à deriva. E o que um prato cheio de ansiedade e o medo, para onde devemos ir? Coincidentemente, Cristo fala sobre enchentes em Lucas 6. Veja só o que ele disse. Por que que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quem ouve a minha espalhava e pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa, cavou, abriu profundo vala e lançou alicerce, sob a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abadar, abadar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa, sob a terra, sem alicerce, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu, foi grande ruína daquela casa. Olha, se nós fizermos uma lista das certezas a respeito da vida cristã, uma das primeiras será as tempestades virão. Procure em todos os cantos da Bíblia e não poderá encontrar uma única promessa de prosperidade, paz ou vitória, sem aflição e sem lutas. Faz parte da jornada de um mundo caído, infelizmente, mas a parte boa é que podemos nos sentir seguros. Mesmo em meio ao caos, nas nossas bases, estiverem sob a rocha que é o nosso Senhor. Quem ouve a voz do Mestre, faz o que ele estui e ordena. Não se abalará, ao invés de se entregar às ondas da ansiedade, temor de segurança, vai permanecer firme. Nas palavras de quem enfrentou, morte venceu, e essa condição está disponível a você. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seja este tempo na terra, firme, sol brilhante ou de tempestade feroz, fique aos pés na rocha. Enche o coração da palavra, ore sem cessar e confie sem reservas. As tempestades chegarão, mas não durarão para sempre. Esteja você no meio de uma crise ou ansioso ou ansiosa pelo momento que pode lhe afrigir. Olha, faça uma escolha consciente de permanecer com os pés firmados no Senhor. Ainda que o cenário futuro pareça assustador, Deus pode, Deus pode, e Deus vai tirar você deste deserto, desta luta. Vamos orar ao poderoso Deus, que neste dia, Senhor, o Senhor venha ouvir o nosso cramor, responder a nossa oração, porque temos a certeza, Senhor, que o Senhor é aquele que está pronto para inclinar os ouvidos para a oração deste homem e desta mulher, manifestar a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Pai querido, que neste momento, Senhor, possamos firmar a nossa vida na rocha que é o Senhor. As tempestades vão vir, mas o Senhor conosco nós vamos superar todas, todas. Senhor, se tem alguém que está no meio da tempestade, do deserto, dê força para que ela possa vencer esta batalha, este deserto, e traz a paz, Senhor, no meio do caos. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.